Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo no canal. Hoje eu vou te ensinar a assistir Global Vivo em Full HD, em ótima qualidade. Então pra isso, presta bastante atenção aqui no vídeo, assiste até o final, porque assim como milhares de pessoas foram ajudadas, você será a próxima. Basta você seguir o passos aqui do vídeo, que mano, é muito simples. O primeiro de todos, que é o mais simples de tudo, é você curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho pra você ficar por dentro de todas as novidades. Todas as coisas aí do canal, realmente você vai entender tudo certinho, beleza? Enfim galera, vamos lá então aqui pra você aprender de vez como você vai conseguir assistir a sua novela, o seu jogo de futebol, assistir enfim o que você mais gosta, assistir aí, beleza? Não vai ter erro mesmo, basta você seguir os passos até o final, assistir tudinho, que eu garanto que mano, vai ser a coisa mais fácil do mundo assistir essa Global Vivo, beleza? Enfim galera, espero que vocês tenham entendido, tá bom? Como milhares de pessoas foram ajudadas, você também será ajudado se você seguir os passos, tá bom? E é o seguinte, eu vou finalizando por aqui, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem perguntar aí embaixo, acredito eu que vocês não vão ter dúvida, beleza? Enfim galera, é isso aí, tá bom? Tamo junto aí, muito obrigado, até a próxima e fui! Tchau, tchau!